E não vai nada, vai confortar comigo A melhor coisa é que elas querem e elas se arrepentam com a gente, né? Vou jogar hoje Vamos ver Elas falam de paz e de jorna Para entrar em casa E pelo meu lado E vendo a porta pra apaixão Grせ a dança Jardim no sexo É um ônibus Vou jogar hoje A Minva já encerla Ele ponta paixão Vai chorar Ele põe mais Escomplica É um ónibus E as... Não me dá para controlar a ciência, não me dá para não deixar Não me dá para controlar a ciência, não me dá para não deixar Não me dá para controlar a ciência, não me dá para controlar a ciência, não me dá para enfrentar Como é que vocês estão, com mais? Meu adivinente! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL